E agora o programa Forma está aqui na Santa Emília Toyota, que fica aqui no final da Avenida João Fiuza com o anel viário sul, no contorno sul de Ribeirão Preto. E eu converso com o Edmar, que vai contar pra gente sobre as grandes novidades aqui direto da Santa Emília Toyota, né Edmar? É isso aí Fabinho, mais uma vez no programa Forma. E hoje temos grandes novidades. Toda a linha Hilux, a pronta entrega, desde as linhas standard, pro produtor rural, pro frotista, a linha SR e SRV, transmissão manual e automática, pronta entrega Fabinho, com as melhores condições. Com certeza, aqui na Santa Emília com certeza você faz o melhor negócio mesmo, a melhor avaliação também do usado. Exatamente Fabinho. Hoje o nosso segmento seminovos aqui é um mercado que está crescendo muito e nós procuramos fazer a melhor avaliação pro nosso cliente, pra que ele possa fazer a melhor negociação aqui dentro da Santa Emília. E é isso aí, logo após toda a linha da Hilux, também lógico essa de entrada pra frotista e produtor rural, também a SRV maravilhosa, essa cor tá muito bonita aqui também no showroom da Santa Emília. A gente parte pra, lógico, SW4. Exatamente Fabinho, líder no segmento dela também, todas as cores a pronta entrega, desde as linhas standard até SW4. Nossa, SW4 branca também tá maravilhosa e essa semana aqui também no showroom chegando aí, você já pode vir buscar a sua aqui na Santa Emília. E logo após SW4 a gente vem aqui, lógico, pro líder no segmento, faz três anos que ele é líder em seu segmento dos sedãs médios, que é, lógico, o Corolla, né? Exatamente Fabinho, enfatizando aqui o nosso Corolla 2.0 com duplo comando de válvulas, o único no segmento com essa tecnologia, sistema VVTI, todos tentam imitar, mas ninguém consegue. Motor mais forte na categoria hoje e o mais econômico, diga de passagem, viu Fabinho? Corolla XEI 2.0, venha fazer um test drive, é impressionante. O cliente que anda no nosso carro, vai embora, no outro dia ele volta pra negociar o carro com a gente. Porque o Corolla também, pessoal, tem uma coisa muito importante, o valor de revenda. A linha da Toyota hoje, no mercado, indiferente de qual modelo que seja, é o carro que menos desvaloriza. Os clientes compram o carro, ficam dois, três anos em média, quando eles vão negociar o carro, eles ficam impressionados, porque realmente é um carro que perde menos no mercado hoje. Por isso que a gente diz, líder no segmento de sedãs, picapes e SW4, não tem. Fabinho, SUV é na Santa Emília Toyota. Isso aí, você explicou muito bem, os carros da Toyota tem a menor desvalorização do mercado na revenda. Edmar, gostaria de convidar você de casa, vem aqui, faça um test drive em toda a linha Hilux, SW4, também a RAV, lógico, o Corolla, vários modelos disponíveis e várias cores também. Exatamente, Fabinho. Temos tanto o Corolla GLI 1.8 e o XEI 2.0 para test drive. Com certeza, ou um GLI ou o XEI vai satisfazer e vai atender a sua necessidade. Venha conhecer o Corolla e venha realizar um test drive. Esse é o melhor negócio em Toyota, de Ribeirão e região, com certeza você encontra aqui na Santa Emília Toyota, na nova Santa Emília Toyota. fica no final da Avenida João Fiuza, com anel viário, com torno sul aqui em Ribeirão Preto. Obrigado, Edmar. Obrigado a você, Fabinho, sucesso e vamos nos ver outras vezes em seu programa. Venha para cá, venha fazer o melhor negócio aqui na Santa Emília. É isso aí, Santa Emília Toyota, essa combina com você. Temporada Virazom na Disney Júlio 2012. Exclusividades para quem acredita em sonhos e para quem só acredita vendo. Com a Virazom, você tem transporte aéreo voando tanto, guias internacionais especializados, festa do branco no Hard Rock Live e muito mais. Fechando o seu pacote até 30 de setembro, você ganha o ingresso para o Circo de Soleil e paga em até 12 vezes sem juros. Ligue 3623711 ou acesse virazonadisney.com.br Virazom Viagens. Realizar sonhos é o nosso destino.